Guilherme Hofstad disse à Euronews não estar incomodado com a campanha do governo da Hungria que o acusa de negar que haja uma crise migratória, pondo em causa a segurança da União Europeia. O líder do grupo liberal no Parlamento Europeu disse que o governo húngaro compara os migrantes aos terroristas, o que considera inaceitável.